Dó, ré, mi, fá, sol, la, si, dó Dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, observa que não aparece o mi sustenido porque não tem mi sustenido Fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido, si, dó, observa que também não aparece o si sustenido Dó sustenido Essa escala chama-se escala cromática E olha aqui, todo instrumento está dentro dessa escala, partindo do acorde que eu estiver Aqui é fá Se eu aumentar meio tom, eu terei fá sustenido Se eu aumentar mais meio tom, dó, ré, mi, fá, sol Por isso que nós aprendemos que tem um sol aqui E um sol aqui É igual, porque ele veio daqui, fá Fá sustenido, fá, sol Perceba que eu não estou mudando o acorde Só avançando meio tom e o sol automaticamente vai mudando Sol Fá sustenido, fá, sol, lá Então, logo esse lá maior, o mesmo sol que esse Aqui, lá maior Eu poderia fazer Pode fazer Se eu quiser É a mesma coisa Tá aí porque os artistas famosos da televisão Pra proteger seu próprio nome Começam a trabalhar É a mesma coisa É a mesma coisa que eu ia fazer aqui embaixo Esse acorde Nada mais é do que dó maior Esse acorde E esse E esse São as mesmas É simples Não é que se confundir Por que eu sei que esse é o dó maior? Porque eu aprendi a escala dó Dós, trídeo, ré Ré sustenido Partindo do acorde que eu estiver A exemplo aqui é Fá sustenido, dó, ré, mi, fá Sol, 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 lá Lá sustenido, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si E como se não tem sustenido Aqui vem a seguir Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Dó, mi, lo, si, dó, maio E esse é igual O mesmo ocorre com os demais acorde Eu tenho aqui Lá maior Lá sustenido maior Agora eu me faço olhar Sim Ó, então Dó maior Dó maior Dó maior Dó maior Dó maior Dó desiguais Ó Dó Lamentando o outro Ó Ó Vem É maior Olha aqui Dó maior É maior Então a mesma vez Que eu terapeuta Que eu tocava aqui E o mesmo tom Eu posso tocar aqui Também E o mesmo tom Eu posso tocar aqui E assim sucessivamente E assim sucessivamente Para qualquer acorde Que eu iniciar aqui Na primeira região Ré maior Dó 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 Mi Fá Fá Sustenido Sol Sol Sustenido Essa mesma série De acordes Pode acontecer Com individualidade De cordas Por exemplo Essa corda Sulta Mi Vamos surpreender Aqui Toca aqui Fá Aqui Fá Sustenido Sol Sol Sustenido Acorde de baixo Lá Lá Sustenido Si Dó Dó Sustenido Ré Ré Sustenido Mi Fá Fá Sustenido Acorde de baixo É sol 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 Sustenido Lá Lá Sustenido Si Acorde de baixo Si Dó Dó Sustenido Ré Ré Sustenido Acorde de baixo Mi Fá Fá Sustenido Sol Sol Um bom exercício é você praticar com as minhas mãos esse movimento. Você não vai me derrubar com esses dois dedos de outra mão. E muito importante para adquirir agilidade nos dedos também.